Juliana tem 16 anos e há 4 meses trabalha na Tractebel Energia como menor aprendiz. Este é o primeiro emprego e a oportunidade já tem mudado a vida desta adolescente. Descobri o programa por meio de outros adolescentes que fizeram inscrição na Combento. Eu acho muito importante porque é uma oportunidade para os adolescentes entrarem no mercado de trabalho e ainda aprenderem muita coisa. Juliana está inserida no programa menor aprendiz da Combento em parceria com a Tractebel. Um jantar nesta quinta-feira comemorou os 20 anos desta ação. Segundo o gerente de geração técnica da empresa, a iniciativa tem gerado bons resultados e mais de 240 jovens já passaram pelo projeto. O programa visa inclusão social, ou seja, pegar adolescentes que têm alguma dificuldade familiar e através das atividades, do trabalho, dar o valor ao trabalho e a partir daí estudar e entrar na sociedade. Nós temos vários exemplos de adolescentes que participaram do programa e hoje estão com curso superior, trabalhando em outras empresas, isso aí é que nos gratifica. O adolescente fica cerca de dois anos na instituição e pode começar a trabalhar a partir dos 15 anos. De acordo com a coordenadora geral da Combento, é preciso conciliar trabalho e estudo. A aprendizagem teórica ocorre dentro da entidade e a aprendizagem prática, então, na empresa parceira, onde os alunos têm 70% de aprendizagem prática e 30% de aprendizagem teórica na entidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.